Peguei um Ita no Norte Peguei um Ita no Norte O resto eu dei pra guardar Talvez eu volte pro ano Talvez eu fique por lá Juntei os trecos que eu tinha O resto eu dei pra guardar Talvez eu volte pro ano Talvez eu fique por lá Ai, 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 ai Adeus Belém do Pará Ai, 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 ai Adeus Belém do Pará Mamãe, me dê um conselho Na hora de eu embarcar Meu filho, ande direito Que é pra Deus te ajudar Mamãe, me dê um conselho Na hora de eu embarcar Meu filho, ande direito Que é pra Deus te ajudar Ai, 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 ai Adeus Belém do Pará Ai, 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 ai Adeus Belém do Pará Adeus, adeus Adeus Belém do Pará Adeus, adeus Adeus Belém do Pará Adeus, adeus Adeus Belém do Pará Obrigado.